O que permite o Azira ser um campeão É o seu alto alcance na fase de rotas Controlando seus soldados Ele escala muito bem para o final do jogo Passando ele de 30 minutos Ele é um dos melhores campeões para você fazer as lutas em grupo Então fechando seus 4 itens Ele causa muito impacto nas lutas Além de ter um certo potencial de criar jogadas Com seu nível 6 Dando até aquele famoso Insec nos seus adversários O Azir no geral é um campeão muito tranquilo nas suas matchups Ele tem diversas matchups que a gente chama de skill Skill matchups que são campeões que você vai enfrentar E que se você for um bom Azir Você consegue controlar E consegue ter uma matchup, digamos, razoável As matchups mais comuns que o pessoal pega para counterar ele São Felcos, Zoe por conta do seu alto alcance Ou você tentar pegar o Zed, uma Leblanc Para tentar assassinar ele ali na fase de rotas E acabar com a transição dele ali para o final do jogo Não deixar ele chegar tão forte Ou simplesmente pegar um campeão para escalar junto com ele Você pode pegar uma Oriana Ou até mesmo aquele Kork que aparece diversas vezes Metas que até um pouco entediantes para a rota do meio Porque são campeões que não vão fazer muita coisa E que vão ficar ali mais farmando Pegando seus itens e escalando Então ele não tem matchups, digamos Que são umas tragédias, né? Que são matchups horríveis para ele Ele consegue jogar essas matchups Caso você entenda muito bem Como explorar elas no momento certo A minha dica principal para Azir Com certeza é você prestar atenção Porque a transição dele de começo para meio de jogo Não é uma transição das melhores Ele é um campeão que vai ficar forte Ele vai ficar espaicado Quando ele fechar ali seus 3 itens Porque ele precisa muito de velocidade de ataque De poder de habilidade De tempo de recarga E até mesmo ali de penetração mágica Então ele é um campeão que transita muito bem Para o final do jogo Se você for um cara que quer jogar de Azir Você tem que prestar muita atenção realmente Nesse começo Por meio de jogo Porque ele não é o campeão Mais forte nesse momento As urnas para Azir a gente tem geralmente 3 opções principais A primeira delas eu diria que é o Ritmo Fatal Que é uma escolha que vai escalar muito bem ali para as lutas em grupo O Azir é um campeão que se beneficia muito bem De velocidade de ataque Então quando você consegue utilizar o Ritmo Fatal Nas lutas ali Você juntamente da passiva dos seus soldados Você causa muito dano Aparentemente não é tão boa assim na fase de rotas Você perde um pouco de potencial De pegar prioridade De puxar a onda de minions ali mais fácil Ou até mesmo de causar um pouco mais de dano Como seria a runa do Cometa E a runa do Eletrocutar Só que o Ritmo Fatal em si é uma runa que vai escalar muito bem ali Para o final de jogo Se você conseguir chegar nele muito bem A segunda opção de runa como eu já falei É a opção do Cometa É uma runa que vai te ajudar bastante A você jogar contra aqueles magos de controle Jogar contra uma Oriana Contra uma Lux ali E ao mesmo tempo que você causa ali dano no seu oponente Você usa aquele Cometa para dar um pouco mais de poke Para você causar o dano um pouco mais à distância E ao mesmo tempo até mesmo puxar a onda de minions Conforme você vai trocando com o seu adversário A terceira runa principal para ele na minha opinião Seria o Eletrocutar É uma runa que você consegue utilizar muito bem Contra campeões de corpo a corpo Fazendo aquele combo de dar o W Ataque básico E ataque básico Você já consegue utilizar muito bem ali o Eletrocutar É muito bom contra essas matchups de campeões corpo a corpo Campeões com pouco alcance Você causa bastante impacto ali na fase de rotas E até mesmo consegue jogar com a gente de uma forma mais agressiva O Rainbow quer fazer uma jogada? Será? Tem poucos jogadores por ali Ele quer dizer que a superioridade numérica Agora sim! Chegada com o Cataquismo é direto à frenética Já faz a acertada grande e bastante dano Não tem eliminação ainda Eles ainda persistem A perseguição para cima do Chine Postam flashes por ali Os retis estão sendo gastos Todo mundo para cima do Thay Vem o decreto! Jogando todo mundo para longe Já caiu o Chine rapidamente Foi embora também o Thay São dois abates garantidos Vem agora o terceiro Foi embora o Rainbow Mas valeu a pena demais E pode ser Ace ainda na jogada Vai cair! Vai cair! Ace Santos Mitológico na chamada! A itemização do Azir é uma itemização bem completa Porque ele precisa de itens para chegar realmente naquele late game Para chegar no final de jogo E causar muito impacto Geralmente a itemização mais utilizada para ele É você começar ali com o anel de Doran Ir para o capítulo perdido E parar o capítulo perdido por ali Ao final do capítulo perdido A itemização mais comum é você ir para o Dente de Nashor Porque vai te dar poder de habilidade Tempo de recarga E também velocidade de ataque Depois de fechar o Dente de Nashor Você tem algumas opções Ou você pode fechar o Echo de Luden Com seu capítulo perdido Você pode ir para um Rabadon Para ter mais dano bruto Você pode ir para uma Máscara de Liandre Para causar mais dano na vida Dos campeões adversários Para você focar ali A linha de frente Você pode pegar um cajado do vazio Caso você já veja ali Uma itemização de resistência mágica Vindo do outro lado E as botas geralmente para ele Ou são ali A bota de penetração mágica A bota de tenacidade Ou a Tab Ninja Caso você esteja jogando Contra algum campeão assassino Itemizações um pouco mais defensivas Para ele Geralmente você pode pegar Uma Banshee Jogando contra uma Leblanc Você pode pegar uma Zonias Jogando contra o Zed Mas geralmente vai ficar Em torno realmente desses itens O Dente de Nashor O Echo de Luden Um Rabadon Um cajado do vazio Uma Máscara de Liandre Juntamente da bota É uma itemização muito forte para ele E quando você chega nesse Power Spike Quando você chega nesse pico de poder O Azir causa muito impacto E muito dano nas lutas O Azir quando você chega ali no nível 6 Você tem um certo potencial Até mesmo de dar aquele insect De criar jogadas para o seu caçador Para pegar um abate ali em cima do seu adversário Só que nas lutas em grupo O seu principal papel mesmo Realmente é de causar dano De ficar bem posicionado De bater em quem está no seu alcance E quando a luta já está quase resolvida Ou quando você vê aquela jogada Absurda que você pode causar De dar um WEQ Utar todo mundo ali A backline do time inimigo Para o seu time Para causar mais dano É o momento chave Mas eu diria que o seu momento principal De causar nas lutas ali realmente É de você ter um posicionamento Para causar dano na frontline inimiga Para causar dano nos tanques Em quem está ao seu alcance E simplesmente buscar esse tipo de jogada Realmente quando a luta já está se encerrando Ou quando é uma jogada muito clara Que você consegue dar ali um insect Em 3, 4 adversários E jogar a backline adversária Para o seu time E causar um grande impacto Música 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 Música